Do jeito que você quiser, como você quiser, pode contar um segredo pra sua namorada Eu te trouxe aqui pra ver se você me escuta Tudo isso significa o que? O Michael Jackson reencarnou em mim Você é louco Você entendeu? Você precisa se tratar? Eu preciso me tratar? Não, isso é verdade Você é louco Não, eu não sou louco Peraí, peraí Ele reencarnou em mim Ele reencarnou em mim, João Peraí, 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 deixa eu entender O Michael Jackson tá vivo dentro do seu corpo Exatamente, João Ele usou, ele tá usando o seu... Peraí, deixa eu falar com o Michael Jackson Ele é doido Peraí, meu, a minha primeira oportunidade Peraí O Michael Jackson reencarnou em mim Peraí, o Michael Jackson tomou conta do seu corpo Isso Então você, eu vou te fazer uma pergunta Quem está dentro do seu corpo? Michael Jackson Você, Junior Junior não, Michael Jackson Como é que é? Junior não, Michael Jackson Você não é o Junior Não, eu sou o Michael Você é o Michael Isso, eu sou o Michael Você tem noção de quem você tá falando? Mas, peraí Eu sou doente Mas, peraí, deixa eu falar com você Mas, o Michael Jackson Você é o Michael Jackson Isso Ele usou o Michael Jackson e encarnou em você Exatamente Você é o... Ele usou o corpo do Junior Isso, ele tá usando o meu corpo, o Michael Jackson O Junior não tá mais aqui Agora é o Michael Jackson É o Michael Jackson Você é o Michael Jackson Eu sou o Michael Jackson Mas, Matheus, eu não sabia que o Michael Jackson falava português Mas é porque ele reencarnou num brasileiro Então eu não vou falar Ah, tá certo Ele reencarnou num brasileiro Tem que falar português Exatamente João, eu não vou ficar aqui vendo essa palhaçada Me prova que você é o Michael Jackson Calma que eu vou provar pra vocês Quero ver se você é o Michael Jackson Eu sou os Michael Jackson Agora Peraí, peraí, peraí Você fala que é o Michael... Peraí, peraí, peraí Você fala que você é o Michael Jackson